Música 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 Ei, você senta aí preste atenção Teve supo de uva e na verdade era limão Aí também de uma escada que não tinha Corre mão, nem me esquecia A parte da música que ia cantar Me dá a letra aí Música Música Pronto Yo Andamos que essa rua eu passei em um bueiro Cai no chão rodando e machuquei Meu cotovelo Tomei caçar alguma coisa pra fazer Comi, joguei, dormi Depois fui assistir TV, a hora é essa Legal, plantei um pé de alface No meio do meu quintal Eu não gostei, me arrependi Mandei um papo, chame de ferro Quase cair, ainda bem que ninguém Viu e eu fiquei aqui sozinho Depois parei pra ouvir a música Do meu vizinho Que isso, que isso Eu varri a sala inteira Liguei pra uma mulher que não conhecia Só me falei que besteira Senti que ela me tratou com ironia Só porque eu falei que trabalhava com magia Eu disse magia, não vadia Música Baixei o CD novo pra ouvir da Cone Crew Eu pensei eu tava tão lento que não lia nem vinil VINIL Eu morri aquela merda e instalei o Windows 7 Aí ele passou só a ler a música da Ivete Olha que beleza, que beleza, que beleza te beijar Que beleza te amar Tá, parei Ô louco Ô louco meu, olha aí Música É isso aí Música Caralho, cheio lá desse pé velho Música Gravando Vamos fazer pra lá, a gente vai fazer pra lá Assim ó, só assim, dá logo Um, dois, três, e... Yo! Porta